Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Vamos hoje para um 24 horas comigo. Olha lá pessoal. Vou me preparar porque agora eu vou trabalhar entregando jornal. Olha gente, todo dia antes de eu sair para o dia de dia de dia, para trabalhar, tem que levar duas papinhas de neném na boca, então uma para beber, uma para ir assim, para segurar até a hora do almoço de verdade. Aí eu levo geralmente duas papinhas e uma colherzinha, porque geralmente já no final elas já começam a ficar com fome. Pronto, kit completo. Água, papinha, colher, fralda, máscara e bora lá. Hoje está um sol terrível, mas vamos lá. Eu tenho que levar as meninas obviamente comigo, elas ficam no carro, meu marido dirige. E eu entrego os jornais. Ele já trabalha de manhã, né, das três da manhã. Aí faz duas voltas, ele já vem de volta, né, e depois a terceira ele vem me buscar. Então a gente está indo trabalhar na hora agora. Não, mas eu vou esperar. Parabéns, eu estou construindo o meu pote, mas eu tenho que sair pela outra, a parte de trás. Parabéns, barbara. Parabéns, eu não sei. Está lá, dentro do carro. Eu estou construindo ainda. ontem a gente abre são três tipos de jornais que a gente entrega então ai meu marido que vai preparar abrir e separar tudo bonitinho pra gente começar as entregas aí elas ficam aqui sentada de boa na cadeirinha dela a escrita foi buscar a cadeirinha dela também e ai nós vamos que vamos então a gente pega um monte de jornais assim dobro eles para ficar mais fácil de passar dentro da caixinha de de correio né dentro do negócio da casa e entregamos depois que entrega a gente vai embora o marido ele começa bem cedo gente mas como eu falei por volta de casa duas e meia da manhã mais ou menos ai ele pega esses papéis por volta das três quando é três e meia no máximo ele já tá fazendo as entregas entendeu é só falar é o empregador de jornal que os rapazinhos que vai passando na bicicleta jogando jornais na casa dos outros mas não é tão fácil assim não tá vendo ó ele vai lá é mais moderno esse jeito né porque a gente vai de carro né você coloca lá o jornal e volta esse processo ele é esse processo aquele ele parece ser rápido mas ele é bem cansativo gente bem cansativo que você tem tempo hora para terminar isso aqui entendeu e não é só isso aqui não isso aqui são só os que cabem aqui no meu bolsinho né daqui a pouco quando eles acabarem aqui a gente vai para mais um e aí a gente não sai de bicicleta jogando de casa em casa porque não é toda casa que que assina jornal entendeu então não são todas as casas mas vamos lá as vezes eu fico comentei com meu marido né tem gente tem uma casa grande bonita né e eles não cuidam nada olha essas casas gente olha toda fudida e quebrada e a casa em si ela é bonita né só precisa de uma pintura as vezes não são a conta olha isso aqui é mó triste né que você vê o pessoal todo mundo sem ter uma casa e tal quando a pessoa vai lá consegue uma casa ela não simplesmente não cuida da casa dela mas tem gente que cuida tem casas que são bem bonitinhas tem casas que são realmente bem bonitas aí tem essas assim que quando não tem dois andares chama de bangalô eu fiz uma entrega aí os outros cabelados que eu tive que correr na ladeira a boca ajuda a perder um pezinho né tem não sei ainda que tem mais ou menos uma semana e meia que estou com a ajuda do meu marido não perdi nem 10 gramas né acho que eu estou engordando mas vamos lá gente tá difícil correr de máscara mas a gente tem que se adaptar né ah gente isso aqui são casos que normalmente o governo que dá para as pessoas que não tem condição financeira a gente chama aqui de consul houses então são casos um pouco mais simples em lugares mais simples em blocos mas ainda assim é organizadinha né meio limpinho ainda é bem organizado as vezes é as vezes essas casinhas as vezes elas são dadas pelo governo as vezes elas eles até pagam pela casa mas eles pagam um valor bem baixinho entendeu então assim é é são essas casas mais simples assim tem um monte tem diferentes tipos tem um monte delas entendeu mas essa aqui por exemplo é nesse bairro que eu estou é por isso que eu resolvi gravar para vocês mais ou menos como seria esse lado mais como é que posso dizer periférico da cidade entendeu mas vamos lá vamos continuar nossas entregas ai gente hoje foi o primeiro dia da minha filha na escolinha assim tirei as fotinhos estou esperando da 11h30 para ir buscar ela nossa nossa mas eu até chorei até chorei é tão estranho né você olha para os filhos e vê um bebezinho ai daqui a pouco já está indo para a escola assim nossa e principalmente eu né gente que fico 24 horas com minhas filhas né até dormir dorme comigo vou no banheiro vai comigo sabe assim então tipo passar essas duas horas imagina quando começar a escola full time né passar essas duas horinhas assim sem elas assim nossa eu fiquei com tanto medo tanto receio tanta coisa passando na minha cabeça mas os casos aqui estão baixos entendeu a maioria da população já está vacinada e só estou um pouquinho preocupado que essa semana os casos começaram a subir um pouco entendeu mais do que natural porque é verão as pessoas estão se encontrando mais né mas por causa da variante indiana mas eu não sei né aqui na minha cidade não está tantos casos eu não moro em Londres né E aí põi e aí a e aí 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 Ai, gente Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês É sobre o porte Finalmente, gente Desde outubro eu tô aguardando pra construção desse porte E finalmente ele foi concluído Entendeu? Lógico, gente, que ainda o acabamento na parte interna ainda a gente não fez Tem algumas partes que eu vou querer modificar Porque eu não gostei muito Que foi tudo de uma cor só Entendeu? Aí eu vou ver se eu pinto do lado de fora Vou ver se eu coloco uma parte de plástico lá Que eu não gostei muito Como foi um tijolinho à vista Mas por fim O pote tá construído, gente O pote pra gente aqui Não é nem tanto uma questão de estética É mais uma questão de necessidade Entendeu? Porque o pote ele é útil Desde pra receber encomendas Entendeu? Que às vezes você não está em casa Então o pessoal só deixa lá encostadinho no seu pote Sai no seu pote Pode chover Que vai estar protegido Como também por questões, né? Você não entrava Então eu pedi pro meu marido fazer um vídeo pra vocês Um vídeo curtinho Mostrando como ficou esse tão sonhado pote Que eu aguardava desde o mês de outubro Contratei uma empresa que me deu um calote O cara pediu 50% do valor Entendeu? Nunca Era sempre uma desculpa atrás da outra Pra fazer a construção desse pote E aí no final das contas A gente resolveu cancelar o contrato E ele não devolveu o valor integral do dinheiro pra gente Devolveu 800 libras pra gente É muito custo Entendeu? Eu tinha dado pra ele 1.400 libras Ele me devolveu 800 E ainda ficou com 600 Aí esse caso a gente vai ter que levar pra corte Pra ver se a gente consegue reaver todo o nosso dinheiro Mas o restante aqui Entendeu? Graças a Deus A gente conseguiu encontrar uma outra empresa Um pouquinho mais cara Mas pelo menos ela finalizou Fez o trabalho na data marcada Especificada Não pediu nem pra gente depósito Nada A gente pagou tudo no final da obra Então dá uma conferida aí O vídeo no lado Tudo o que eu vou O vídeo no canal F смотрinha ... front door the other side Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, papá. Vamos lá. Aqui hoje a gente tem que cuidar do jardim. A gente cortou a grama. Tem uns quatro sacos desses de grama, extensões, a máquina de cortar grama, outra máquina de cortar grama, uma criança e um marido. Aqui a gente fez uma tendinha, entendeu? Porque agora tá batendo só dentro da tenda, não sei como, mas tá uma tenda ali, entendeu? Porque a gente cortou as árvores e a gente ficou sem sombra. Ali é meu negocinho que eu comprei, que falta reformar. Aqui é pra ter peixe. Aí eu vou cortar, vou arrumar ele bonitinho. Agora por enquanto tá parecendo um matagal. Tá parecendo mais um lado aqui. Aqui é o telhado que a gente começou a cortar, colocar. Mas a gente tem que cortar essas barras de metal que ficou pra fora. Mas ainda falta completar, que ainda não tivemos dinheiro pra tal coisa. E aqui eu tava fazendo uma parede de madeira naquele canto ali e ainda vou cortar no ar. E terminei, tá vendo? E ali o marido cortando o ar. E ali uma criança. Um patinho dela que pula, pula, pula até fora do lugar. Agora tá ficando ali, ó. E aqui eu tô colocando as pedras de mármore branca no chão. O único barulho que tem é o marido cortando, viu ok? A pedra não é pra estar ali não, com a grandona não. Vou colocando tanto de mármore branco. Ai, criança, peraí. Então é isso. Bora lá sentar embaixo da tenda e assistir o marido trabalhando. Coisa melhor? Bem, gente, já é aniversário da minha filha. Já coloquei o bunny na parede, que é feito de tecido. Minha ideia era fazer do lado de fora. Mas o tempo está horrível. Lá foi. Tá nublado, tá ventando frio. Então, infelizmente, eu comprei esse tecido que era até mais grosso, né? Pra fazer a decoração, pra aguentar. Mas tá muito frio lá, então não vale a pena fazer um aniversário com todo mundo no frio, né? Aí, tô começando a encher os balões. Comprei balões. Comprei essa máquina aqui, que ela é bem legal. Entendeu? Você pode fazer ela fazer vento constante. Ou você pode deixar ela nesse módulo aqui, que só quando você aperta, vem o vento, tá vendo? Tô usando essa maquininha aqui até pra encher minha piscina. Então, eu tô fazendo tudo assim. É bem mais prático do que tentar fazer na base do sopro. Mas bora lá, gente, porque ainda tem muito chão pela frente. Bom dia, gente. Segundo dia. Ainda não foi cantado parabéns. Então, eu fui só fazendo o bolo. Vou colocar aí a fotinha do bolo, o mini vídeo que eu fiz do bolo. E fazendo os salgados assados. Aqui, ó. A zona aqui. Comecei a encher todos os balões. Mas eu coloquei o painel ali. Pode só colocar em cima, né? Como eu falei, eu tava com a esperança assim que o tempo melhorasse. Mas ele tá bem fechado esse tempo. Então, hoje é pendurar esses balões. Entendeu? Finalizar a decoração aqui. Mas, pelo menos, hoje eu não tenho muita coisa pra fazer, pra cozinhar, sabe, gente? Porque ontem eu não conseguia nem andar de tanta dor nas minhas pernas. Entendeu? Porque eu decidi, em vez de fazer coxinha, por exemplo, eu decidi fazer salgado assado. Por quê? Porque a minha filha pode comer também. Se eu fizesse coxinha, a bichinha ia ficar, né, tipo, só de zóio, né? Então, eu fiz coxinha e fiz tipo as filhas assadas. Tá vendo? Um monte delas. Aí, sei, não fica tão bom quanto fresca, mas vai ser isso. O sabor de frango, calabresa, carne moída e feijão. O bolo tá na geladeira. Então, hoje eu não tenho muita coisa pra fazer referente à comida, referente à decoração. Decoração é rápido, porque a parte mais difícil que era de encher balão, eu já enchi. É isso aí, gente. Quando ficar pronto, eu mostro pra vocês como ficou. Gente, essas aqui foram as sobras que eu coloquei na mesa. Ontem, gente, eu me matei fazendo esses salgadinhos aqui, gente. Mas, ó, ficou muito bom. Ficou bem profissional mesmo, gente. É uma delícia, se vocês quiserem que eu faça um monte de receita pra vocês. Se eu já não passei a receita, eu posso passar depois. Não é muito bom, ficou muito bonito, mas ficou uma delícia profissional mesmo. Muito bom. Me surpreendi, estou de parabéns. É muito bom, gente. Muito bom mesmo. Gente, vocês me perguntaram quantos que deu. Eu fiz 50 deles, tá? Mas a gente jantou ontem, almoçou hoje. E ainda tem pra mais tarde. E assim, me perguntaram se o recheio vaza pra fora, se eu fizer assim, nesse estilo envelopezinho. E não, gente, não vaza pra fora. Você pode fazer até de puro queijo, que não vai vazar pra fora. O segredo tá em manter o forno pré-aquecido na temperatura máxima. 250 graus, 200 graus, seja lá qual for a capacidade de calor do seu forno. Entendeu? Acima de 200 é perfeito. Você tem que deixar no mínimo o forno pré-aquecendo por 10 minutos, porque esse salgado vai assar super rápido. Entendeu? A hora que vocês colocarem no forno pré-aquecido a 200 graus, ele vai assar em coisa de 5 minutos no máximo. Entendeu? Então por isso que não vaza, porque não dá tempo de vazar. Entendeu? Mas fica cozido por dentro, fica uma delícia. Esse aqui que eu tô na mão é de frango com catupiry. Entendeu? O catupiry já tem a receita no meu canal. E o frango é um frango normal. A única coisa que eu gosto é colocar aquele pozinho amarelo. Entendeu? Que dá um saborzinho diferente. Aí eu peguei e cozinhei o frango separado, só no sal e nesse tempero amarelo, com uma folhinha de louro. Entendeu? Eu fiz o requeijão, misturei os dois e coloquei dentro do negocinho. Certo? Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou muito bom. E aí E aí E aí Olha, amor Já vi a filha Eu não gosto de dançar Tchau. Tchau.